Na noite desta segunda-feira foi realizada a inauguração da unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Atibaia. O novo espaço, que começa a funcionar a partir do dia 1º de agosto, representa um grande avanço no sistema público de saúde do município. A vinda da UTI para a Santa Casa de Atibaia faz com que o hospital deixe de ser de baixa e média complexidade para se tornar um hospital geral de média e média alta complexidade. A expectativa é que 80% dos casos indicados para uma unidade de terapia intensiva sejam absorvidos pela Santa Casa. É de suma importância ter um instrumento desse para a região, porque é um instrumento de suporte à vida. Comodidade para todos os médicos, enfermeiros, pacientes e acompanhantes que não vão precisar mais ser transferidos de Atibaia para outra região qualquer para poder ter um atendimento. Para o deputado federal Roberto Santiago e também para o prefeito Saulo Pedroso, a construção dessa unidade representa um grande avanço no sistema único de saúde de Atibaia. Isso vai com certeza absoluta diminuir o sofrimento das pessoas que se necessitam desse tipo de equipamento. Portanto, é altamente positivo para a região, que sirva como uma referência, que sirva como um espelho para que todas as prefeituras, dentro do possível, vão buscar os recursos para poder constituir esse tipo de equipamento. A grande dificuldade era quando os pacientes tinham essa necessidade de um leito de UTI e tinham que ficar esperando vaga em outro município, Bragança, Jundiaí, Campinas. E hoje a gente está podendo oferecer aqui seis leitos com qualidade, com atendimento de primeiro mundo, com equipamentos de última geração, para dar um pouco mais de dignidade na área da saúde, que tem sido um calo no sapato de toda a administração pública. O aumento na demanda na área da saúde é uma coisa que tem pegado todas as prefeituras e a gente está podendo, com o recurso que a gente tem, oferecer mais esse serviço de qualidade para a população. A unidade de terapia intensiva, que possui seis leitos, funcionará 24 horas por dia e contará com 13 médicos plantonistas, uma coordenadora de enfermagem, cinco enfermeiras e 16 técnicos de enfermagem. Tudo isso para dar uma melhor qualidade no atendimento dos casos mais graves. Hoje nós conseguimos colocar esses seis leitos de UTI com todos os equipamentos de ponta, que vem muito a somar na qualidade do nosso atendimento prestado aos nossos munícipes.